Amigo não tem mais, sozinho tu não estás Mesmo que pareça, não abre ninguém Sempre ao teu lado está, aquele que te ama Quando os olhos teus fechar, ele sempre estará Deus está aqui, Deus está aqui Amigo não tem mais, sozinho tu não estás Mesmo que pareça, não abre ninguém Sempre ao teu lado está, aquele que te ama Quando os olhos teus fechar, ele sempre estará Deus está aqui, Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui Amigo não tem mais E nunca te desesperes Na saída Mesmo que todos se vão Eles sempre ficarão Destaque 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 Então se verá O filho do homem Vindo sobre as nuvens Amém. 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 Nosso cordial boa noite àqueles que nos acompanham neste momento devocional da congregação evangélica luterana Concórdia de Primavera do Leste. Nosso momento semanal de refletirmos na Palavra do Senhor. Texto de hoje em que queremos refletir. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Para aqueles que tenham pedido agradecimento para colocarmos na oração, podem colocar no comentário desta publicação. Muito bem, vamos à leitura do texto. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. De acordo com o ensinamento do Senhor. Então, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor. Não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo, vão ser o primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com o Senhor, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Este é o texto, o texto tem como título, na Bíblia, na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, A Vinda do Senhor Jesus Cristo. E a nossa reflexão hoje, ela vai se basear, então, nesta temática, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O versículo do texto de hoje, ele diz assim, Segunda-feira, o nosso calendário marcou o dia de finados, o dia de lembrarmos daqueles que já partiram, daqueles que morreram. E o cristão, neste dia, ele lembra com muita alegria, aqueles que já partiram crendo no Senhor. Mesmo sendo um dia de saudade, um dia de sofrimento, também deve ser um dia de alegria. Por que um dia de alegria? Porque aqueles que partiram crendo no Senhor, estes estão do lado de Deus. Estes estão no paraíso celeste. E estes, no dia do juízo final, eles serão ressuscitados para a vida eterna. Todo esse texto de hoje, é um texto que vem nos trazer o consolo da esperança da salvação em Cristo Jesus. E esta esperança reside no coração do cristão. Esta esperança tem aquele que confia em Jesus como o seu Salvador. Este que crê em Cristo, ele não fica desesperado, ele não fica triste. Mas ele se alegra porque ele tem o Deus verdadeiro na sua vida. E ele confia que o Salvador Jesus irá voltar para julgar vivos e mortos. Para levar aqueles que confiam nele. Para dar a salvação àqueles que confiam nele. E este dia da volta do Senhor é algo com grande controvérsia em meio a pessoas neste mundo. Muitos acham que Cristo virá de uma forma escondido. Já veio, irá arrebatar alguns para estarem ali com Ele no céu. E de repente irão se passar mil anos de batalhas aqui neste mundo. E não é isto. O dia do juízo final, o dia da volta de Cristo, virá. E Cristo irá vir e irá levar aqueles que creem junto com Ele para o céu. Quando este mundo será destruído. E então Deus irá criar um novo mundo. Sem pecado, sem sofrimento. E neste novo mundo nós estaremos ressuscitados. Por isso, ao lembrarmos o dia de finados, nós temos que lembrar também da esperança, da alegria. Lembrarmos da promessa de Deus, da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, ele continua o texto dizendo. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta junto com Ele. Levará os que morreram crendo nele. Vejam o consolo da palavra de Deus. Este tem que ser o nosso objetivo como cristãos aqui neste mundo. Levar o consolo. Levar a esperança. Levar a promessa de Deus da vida eterna para aqueles que confiam nele. Não ficar aterrorizando as pessoas com um possível período onde Deus não vai reinar. Onde o diabo vai estar à solta para fazer o que ele quiser. Isto não é verdade bíblica. A verdade bíblica é que tudo está no controle de Deus. E o dia do juízo final será um dia de grande glória para todos que confiam em Cristo. Se nós formos testemunhas deste dia, que privilégio. Mas se eventualmente nós partirmos antes, nós falecermos, nós temos que partir crendo em Cristo. Na esperança da vida eterna. Porque aí nós estaremos ao seu lado. Nós estaremos firmados, consolados. E os nossos familiares, que aqui continuarão, também estarão nesta esperança. Pois esta é a promessa do Senhor. Por isso as palavras finais do apóstolo Paulo neste texto são extremamente importantes para a nossa vida aqui neste mundo. Então, animem uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras da salvação em Jesus. As palavras de que vale a pena confiar e viver para quem está aqui neste mundo. Que vale a pena dedicarmos a nossa vida para vivermos uma vida à espera do Salvador Jesus. Vivemos num mundo pecaminoso, num mundo corrompido, num mundo onde há diversas coisas ruins que nos cercam. Mas, ao mesmo tempo, vivemos na promessa de Deus e na certeza de Deus. Porque o mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpriu as suas promessas em Cristo Jesus. Que iria vir o Salvador, que iria morrer pelos nossos pecados e que iria ressuscitar vencendo a morte. Por isso, ao meditarmos na vinda de Cristo, para o juízo final, esqueçamos os ensinamentos que ensinam outras coisas que não a vinda gloriosa de Cristo. Cristo virá mais uma vez, com poder e glória, e todos vão ver. Não será as escondidas, não será apenas para um grupo, mas será para todos. E neste dia, aqueles que já morreram, irão ressuscitar. E os que morreram, crendo em Cristo, irão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que forem testemunhas oculares disto, que estiverem vivos naquele dia, eles serão transformados para viverem ao lado de Deus na eternidade. E nós temos que nos animar com esta mensagem, com estas palavras, de saber que a nossa vida aqui neste mundo tem um sentido. Vivemos à espera do Salvador e anunciarmos estas palavras a todos que estão ao nosso redor. Confiarmos a alegria, da esperança que nós temos no único e verdadeiro Deus que existe, confiando que as suas promessas sejam verdadeiras. Mas para isso, nós temos que ter cuidado. Para isso, nós temos que também sermos velozes. Não podemos sair ouvindo qualquer palavra. Nós temos que provar os Espíritos que vêm nos ensinar. Isso quer dizer provar as mensagens que chegam até nós. Mas esse provar não é experimentá-las, para saber qual é mais gostosa, qual é melhor. Nós temos que ver se elas estão de acordo com a palavra de Deus ou não. Se elas estão de acordo com o que Deus nos ensina e nos orienta ou não. E se elas não estiverem, provavelmente elas são palavras do nosso inimigo. Que ele quer desviar aqueles que confiam em Cristo da sua fé. E uma vez que não se crê em Cristo, o destino não é a salvação. E o dia do juízo final não será o mesmo. Porque aquele que não tem Cristo no seu coração, aquele que não crê em Jesus como seu próprio e suficiente Salvador, não tem esperança na vida eterna. Não tem a certeza do Deus verdadeiro. Por isso as palavras finais do apóstolo Paulo, devem ser palavras finais também para nós. Animem-se uns aos outros com as palavras de Deus. Se animem com a certeza da salvação. Se animem com a certeza de que o Rei Jesus irá vir. Se nós achamos que está demorando a volta de Cristo, o que nós podemos fazer? Nós devemos nos preocupar com duas coisas. A primeira, que nós devemos continuar firmes nesta palavra. Que devemos continuar apegados a esta mensagem da salvação. Continuarmos firmados em Cristo como nosso Salvador. E a segunda coisa, que eu não vou perder tempo e deixar de anunciar o Salvador Jesus. Quanto mais oportunidade para Cristo, se assim podemos dizer, são mais oportunidades que nós temos de falar do amor de Deus. São mais oportunidades que outras pessoas têm de conhecer o amor de Deus. O nosso vizinho, o nosso vizinho, o nosso parente, aquela pessoa que nós temos dúvida se ela crê ou não. São mais oportunidades de anunciarmos o amor perdoado. E nós devemos aproveitar todas estas oportunidades que nós temos para lembrar que Deus é o nosso Deus. Cristo é o nosso Salvador. Ele veio para perdoar todos os nossos pecados e nos garantir a salvação. E antes em Cristo, nós não nos entristecemos frente à morte. Nós temos esperança. Esperança de uma vida eterna. E uma vida que não terá fim. Mas uma vida ao lado da presença gloriosa de Deus. Eterna. Nesta semana que lembramos o dia dos finados, alguns o chamam o dia da saudade. Também podemos dizer que é um dia onde se reflete a esperança da vida eterna. Nós possamos testemunhar e falar que Jesus Cristo está voltando. para levar aqueles que confiam nele para o paraíso celeste. Que Deus nos abençoe. Sempre nesta certeza. Estando sempre a animar-nos uns aos outros com a palavra do Senhor. Amém. Muito bem, queremos concluir este nosso momento falando com o nosso Deus em oração. Os pedidos da nossa congregação, os pedidos, desculpe aqui, que estão aí presentes nesta nossa postagem, são os seguintes. Agradecer pela cirurgia no joelho da mãe do Ney, a Noeli Roéflin, que foi na terça e correu tudo bem. Pedir pela saúde do tio da Adriana, o Beno Hach. Orarmos pelo Sinílio Fortunato, que está doente. E o Elton pede que Deus abençoe o seu pai, seu Emílio, que vai fazer o cateterismo dia 5, próximo dia 5, amanhã. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. O Onipotente e Eterno Deus, querido Pai Celeste, te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. De uma maneira muito especial, Senhor, queremos te agradecer a esperança que repousa em nosso coração. Esperança esta que ao nos depararmos com a morte, seja de um ente querido, seja de um ente querido, seja a lembrança de alguém que já partiu, nós temos a esperança da vida eterna. Pois Cristo morreu e ressuscitou, para garantir que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Por isso, Senhor, te agradecemos por cada momento em que podemos fortalecer a nossa fé e também, no seguinte, fortalecer a nossa esperança na vida eterna. Assim, Senhor, pedimos, continues a nos abençoar com a tua palavra, com a tua mensagem, com a certeza da salvação em Cristo. Querido Deus, queremos te agradecer pela cirurgia da Dona Noeli, que foi ontem, correu tudo bem. E obrigado, Senhor, pela tua proteção, pela tua bênção na vida desta tua filha, desta tua serva. Querido Deus, queremos pedir por aqueles que estão passando por dificuldades, por necessidades, de outras causas, e pedirmos pela saúde do seu Benoac, também pelo Sinílio Fortunato. Tu sabe, Senhor, o que estes estão passando. Pedimos a abençoar-los, a fortalecê-los, a consolar-los, e também, Senhor, a fortalecê-los na esperança da vida eterna. Também queremos pedir e interceder-los pelo cateterismo do seu Emílio Albrecht, que será no dia de amanhã. Esteja, Senhor, acompanhando os meus amigos, abençoando todos que estiverem envolvidos. E também, Senhor, esteja a fortalecer e consolar-los neste momento de cirurgia. Também, Senhor, tu conheces os nossos pedidos, todos os nossos agradecimentos que estão presentes em nossos corações. E dizemos, Senhor, que tu estejas a sondar os nossos corações e atender cada um dos nossos pedidos, conforme a tua santa vontade, fazendo, Senhor, o que te apraz em nossas vidas. Também lembramos a situação do nosso Estado, do nosso país, do nosso mundo, por causa desta pandemia do Covid-19. E, novamente, Senhor, pedimos a tua proteção, também o teu guiar em todas as resoluções frente a esta pandemia. Querido Deus, tudo isto que pesa em nossos corações, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Muito bem, querido Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste momento. Lembrando o nosso culto na congregação, culto presencial, no próximo sábado. Após a gravação do culto, ele será postado no YouTube e depois compartilhado nesta página do Facebook. E, na próxima quarta-feira, o nosso tradicional já momento. Que Deus esteja a abençoar a todos. Tenham uma boa noite. Seu nome é glorioso, seu nome é glorioso, seu nome é glorioso. Seu nome é glorioso, seu nome é glorioso, seu nome é glorioso. nos libertar. Oh, venha o Senhor. Oh, venha o Senhor. Oh, venha o Senhor. Senhor. E os nossos pecados perdoar. Glórias ao Senhor, podemos dar. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Senhor. Oh, venha o Senhor. Oh, venha o Senhor. Amém. Amém.